Noriaki Kaneda foi um dos dublês responsáveis por vestir a armadura Metaltex nas cenas de combate contra os vilões. O Dylon também é o Noriaki Kaneda. Além da série O Fantástico Jaspion, aqui no Brasil também foram exibidas outras séries das quais Noriaki Kaneda também esteve presente como dublê. Você aí que assistiu a série Jiraiya e ficava sempre observando ali o Dokusai lutando, era para o Noriaki Kaneda que você estava olhando. Então extermine se for capaz! Prepare-se, Dokusai!